Bom dia, boa tarde, boa noite. Quer ser o horário que você está acessando esse vídeo, né? É um vídeo de apresentação do nosso curso. Eu chamo de curso essa disciplina que é a literaturas africanas em língua portuguesa. É uma disciplina em que nós vamos conversar com autores e autoras que escrevem a partir do continente africano, especificamente de cinco países. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. São autores e autoras que são extremamente importantes para a compreensão do que é a literatura e do que é esse trabalho maravilhoso que as pessoas fazem a partir das letras, contando histórias, que são histórias com o H minúsculo, como meus amigos historiadores aqui da Unicentro gostam sempre de me alertar, porque não é uma história verídica, não é algo que foi testado por documentos, não é algo que passou por uma verificação de veracidade, mas é o pensar, é o sentir humano, é o imaginar e é o tentar estabelecer uma conexão com a realidade que a literatura faz. Então, por isso que ela não é um documento histórico, mas que ela busca se aproximar de uma verdade, de uma ansiedade, de uma realidade que seja muito parecida com o nosso dia a dia. Eu gosto muito de falar isso porque é importante que a gente se apaixone pela literatura, mas que a gente não morra de amores, não mate por amor por conta da literatura. Se bem que seria bastante poético, não é? Mas é isso que nós vamos poder trabalhar, que nós vamos poder discutir, que nós vamos poder, inclusive, assistir aqui nessa nossa disciplina no quarto ano do curso de letras da Unicentro. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto